O que é o Brasil FM? O que é o Brasil FM? Muito bom, Nath. Dija, é um prazer assim, cara, viver pra esse momento, te receber nesse momento. Faz tanto tempo que a gente não se vê, que bom vê-la tão linda, nesse estado maravilhoso. Desejo pra você a felicidade toda que o mundo tiver guardada. Obrigada, Dija, pra você também. E a gente é loucamente apaixonado por você. Obrigado. Foi muito difícil tentar fazer o roteiro desse programa, tendo em vista que seu álbum ao vivo tem três discos. Então pensar no que você poderia tocar e conversar sobre. A gente pensou em três dias, mas não ia dar, então a gente tem uma hora de programa. Vamos começar. Queria falar do Vesúvio, que é o seu mais novo disco, que é lindo. Vamos começar pela capa? Eu quero, já que ela tirou o óculos escuro, eu tenho que tirar o meu também, pelo amor de Deus. Cadê meu óculos? Meu óculos branco. Pela capa, sim. A capa é linda. Tem uma inspiração no Miles Davis? Não. Na verdade, essa capa foi uma tentativa de uma analogia com o vulcão, né? A lava seca e a lava viva. O dourado e o preto. Depois que eu fiz a capa, começaram a dizer que parecia a capa do disco Tutu. Se bem que ele não se pintou, né? Era ele mesmo. É natural. Mas não pensei no Miles, não. Obrigado. É muito linda essa capa, Dija. E esse disco, você define ele, apesar de ter sambas e tal, como um disco mais pop, com uma linguagem mais direta, porque você queria que a música chegasse mais facilmente para as pessoas, tá certo isso? Na verdade, eu falei exatamente isso, embora saibamos que o pop está incluso na minha formação, na diversidade da minha música, né? Mas, realmente, como eu queria também falar de política e etc., eu queria que fossem mensagens mais fluidas, mais tranquilas de ser absorvidas, né? Daí a ideia do pop. Mas o pop, numa música ou outra, o disco continuou com a diversidade de sempre. É engraçado isso, porque é um paradoxo, né? A diversidade marca um próprio estilo. Exato, porque como eu faço desde o início, dessa maneira, porque é tudo baseado na minha formação, acabou que virou um estilo personal, um estilo meu, minha maneira de fazer, de escrever, de tocar, de cantar, mas tudo baseado na diversidade. Como você define seu estilo, Dígia? Porque, para a gente, é um verbo, né? É Djavaniá, que, na verdade, é Djavan, Caetano, Viana. Então, Caetaniá também é Djavaniá. Como que você define Djavaniá? No Viana também, porque o Caetano tem Viana no nome. Gente! Caetano, Emanuel, Viana, Teles, Veloso. Então, tem uma mistura aí muito artística. Meu Deus, só falta o mapa astral com esse dia e já era. São irmãos, praticamente. Mas Djavaniá é uma coisa que a gente, no Brasil, ao longo de quantos anos de carreira, Dígia? 41. 41. Eu tenho 34, então eu nasci Djavaniando. Mas a gente tem você como parte da história, da cultura. Então, eu não saberia definir Djavan sem ser com Djavan. Mas você, como é que você se definiria? Eu, na verdade, tenho uma música que aponta para coisa pessoal, né? É uma formação onde eu privilegiei ouvir e fazer de tudo, porque eu sempre tive uma curiosidade enorme. Sempre achei... E outra coisa, na minha época de adolescência e tal, tocar tudo, cantar tudo era um valor inestimável. E todos os músicos dessa geração tinham isso, buscavam isso, aprendem. Como é que se faz? Por exemplo, qual é a base do gênero flamenco, da música francesa, da música africana, da música negra americana, a música brasileira envolvendo toda essa miscigenação, nordeste, sul, centro, sudeste, cada região com uma influência distinta, fazendo um tipo de música bem dali, daquele lugar. O Brasil é uma fábrica de estilos, de gêneros, etc. E eu sempre tive uma curiosidade muitíssimo grande pela diversidade. E tive a extrema sorte, quando eu tinha 12, 13 anos, um amigo meu do colégio, Márcio, me levou na casa dele, porque o pai dele tinha uma discoteca incrível. Em Maceió. Em Maceió. E nessa discoteca, do pai do Márcio, doutor Esmargato, eu conheci o jazz, a música flamenca, a música africana, com 13 anos de idade. Com aquela curiosidade imensa que eu tinha. Você já tocava? Não, o instrumento só veio aos 16. Eu cantava desde 3, 4 anos, né? Mas aquilo foi um choque de felicidade tão grande, me veio envolvido com aquela amostragem tão diversa. E eu que tinha uma curiosidade enorme pelo bolero, pelo rock, pelo funk, entendeu? E ali eu vi o jazz, as grandes cantoras, os grandes músicos do jazz, a música africana. Foi uma fábula isso pra mim. E dali eu sedimentei exatamente o meu desejo de buscar cada vez mais a diversidade musical. Até hoje. Até hoje. Então vamos abrir os trabalhos com solitude? Solitude. Amor em queda Mesmo tal moeda Perde cotação Um mundo louco Evolui aos poucos Pela contramão O erro invade Tudo o que é cidade Cai na imensidão Guerra vem de armas Mantém cargos Destrói sonhos Tudo de uma vez Sensatez Não tem vez Vidas, fados, meros dados Incontáveis Casos de desamor Quanta dor Muita dor Parece tarde Falar de amizade Ver com coração E desse jeito Reparar perfeito Estendendo a mão Estendendo a mão Estendendo a mão Guerra vem de armas Mas mantém cargos Destrói sonhos Tudo de uma vez Tudo de uma vez Sensatez Sensatez Não tem vez Vidas, fardos, meros dados Incontáveis Casos de desamor Quanta dor Muita dor Quem é que sabe O quanto lhe cabe Dessa solitude Por isso a hora De fazer é agora Tome uma atitude Uhul! Dija Vênia, estúdio nova! Dija, essa música é... É muito política, né? Assim, esse disco seu Além de Orquídeas Ele fala muito Desse momento Que a gente está vivendo E é muito antagônico Porque é uma voz linda É uma melodia super Mas ao mesmo tempo Está falando de uma coisa Super doída Que a gente está vivendo Você como artista Eu entendo A vontade de falar Sobre o que tem que ser falado Vai te dar medo Em algum momento? Eu acho que a gente Que tem uma tribuna Que tem uma voz Que é ouvido Tem talvez até o dever De se envolver Com questões sociais A gente está vivendo Num mundo conturbado Não é o Brasil só Que está em transformação É o mundo inteiro Por isso que essa música Ela é abrangente Ela fala Das mazelas do mundo Eu acho que é natural É natural que você Acabe trazendo Para as canções Os problemas Com os quais Você está convivendo Eu viajo o mundo inteiro Conheço pessoas Fico sabendo de coisas E tudo E toda essa Essa colheita natural Ela acaba desaguando Nas canções Mas Quando essa colheita natural Não sei se fica de lado Eu não sei É isso que eu queria saber Como que você Constrói Às vezes As letras Porque eu sei Que você se baseia Muito na fonética Do som No som Na sonoridade Da palavra Para chegar Numa letra Só que no fim Todas fazem sentido Então por exemplo Açaí Guardião Zoom de besouro Irmão O que é isso? Não Na verdade Veja bem Por favor Como eu canto diferente Toco diferente Componho diferente Eu também escrevo diferente E habituou-se a dizer Que as minhas letras São baseadas na sonoridade Isso jamais Poderia ser verdade É verdade É mentira Fake news É Isso jamais Poderia ser verdade Para uma pessoa Que está Extremamente envolvida Com o contexto Com o conteúdo As letras Têm conteúdo Naturalmente Como qualquer Uma outra letra Mesmo que esse conteúdo Não seja alcançado Por uma pessoa Ou outra Você É assim Que as coisas acontecem Você As pessoas Às vezes Não alcançam Num determinado momento Mas um dia Aquilo toca Faz um sentido De alguma maneira Entendeu É óbvio que a letra Quando a gente senta Para escrever A gente não pode Ignorar jamais Bom O contexto O conteúdo Isso é o principal Isso é o principal De tudo Mas a forma A sonoridade A profundidade A estética A textura A palavra é uma coisa viva Que tem tudo isso E eu tenho E eu tenho uma paixão Imensa Pela palavra Por trabalhar A palavra A cada disco Eu busco Novas sonoridades Tanto musicais Quanto Fonemas Distintos Uma maneira De enfocar As coisas De uma maneira Nova Pelo menos Na minha Na minha escrita Na minha maneira De fazer Então Por exemplo Açaí Guardiã Zum de besouro Um imã Branca é a terça da manhã Essa frase Ela foi Ela foi Colocada Como símbolo Para denotar O nonsense Digamos assim Não Não achei isso Não você não Não pelo amor de Deus Não você não Mas Exatamente Só que Por exemplo Você dizer Açaí Guardiã Para um Para uma pessoa Que nasceu No norte Sobretudo Amazonas Pará E etc É um outro contexto Ela sabe Do que eu estou falando Porque o açaí É uma fruta Que Deus inventou Para alimentar Uma população Carentíssima Imensa De toda a região Norte do Brasil Por isso Eu a chamo De guardiã Ela é a guardiã Daquela turma pobre Daquele povo pobre Dali Zum de besouro Um imã Eu Pessoalmente Quando eu estou Na mata Que eu adoro A mata Quando eu estou Em algum lugar Que eu vejo Algum ruído Eu saio louco Para saber Quem está Produzindo Porque eu tenho Interesse Por isso Um imã E branca É a terça da manhã Está muito claro Mas as pessoas Que não conseguem Alcançar de imediato É confortável Para elas dizerem Que aquilo não faz sentido Eu entendo isso Mas faz todo sentido Não É porque realmente Tem uma lenda Assim como outra lenda Que eu vou te perguntar Que eu tenho muita curiosidade Mas tem uma lenda De que as músicas Até porque você já deu Essa declaração De que você primeiro Faz a melodia E depois faz a letra É fake news? Não Ótimo É verdade news Então Tem essa lenda mesmo De que você Faria as letras Algumas Baseadas Na sonoridade Não necessariamente No conteúdo Eu nunca achei isso Porque eu entendo A sua poesia E sou apaixonada Por ela E você sabe disso O seu nome Quando você chegou No Rio Para gravar Foi de boa? Não As pessoas queriam mudar Diziam que eu jamais Iria a algum lugar Com esse nome Que era um nome estranho Um nome que não Não era musical Não era nada E queriam mudar Queriam acrescentar letras No meu nome E etc E eu Gente Eu me chamo de Javan E vai ser assim O resto da vida E realmente Nunca permiti Que mudasse Que mexesse nisso Vamos mandar um beijo Para essa pessoa Que foi super esperta Um beijo Para você Que quis mudar O nome do Javan Porque ele não ia chegar Em lugar nenhum Amor E a origem do meu nome É muito engraçada Porque minha mãe dizia Que quando estava grávida De mim sonhou com um navio Navio imenso e tal E que chamava-se De Javan O navio Então eu sou Entre outras coisas O navio Que coisa linda Gente Sonhar com o nome Do Não é? No navio Por que no navio? Por que no navio? Sonhar com o nome Do navio? Então ela Nossa Que coisa linda Muito 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 Você fez uma faixa Com o Drexler Que é Também sou apaixonada Por ele Gravei algumas músicas dele E com o Locua Eu vi você fazendo alguma coisa Outro dia No Instagram Agora recentemente O Locua é meu amigo Há muito tempo Eu que trouxe o Locua Para o Brasil Pela primeira vez Aqui até aqui em São Paulo Festival Hanniken Se não me engano Não sei nem se eu posso Falar essa palavra E aí eu convidei O Walja Ho Cantor americano Que infelizmente faleceu E o Locua E nos tornamos amigos E agora eu vou até participar De uma gravação De um disco dele Vou cantar uma música Em francês com ele E aí ele esteve No meu estúdio Me visitando Lá no Rio Quando eu estava Ensaiando E aí a gente cantou Um pedaço Daquela música Que a gente havia cantado No Aqui no Uma música assim Africana Que ele conhece bem E que cantamos No festival No festival Da tal Que eu falei Aquele lá Festival Aquele festival lá E a gente ficou amigo Eu gosto muito dele Tem uma voz linda Canta muito bem É um grande compositor Canta maravilhosamente bem Gente a gente está falando A gente estava falando De toda uma fase E do navio E puxando esse navio Eu queria puxar todo O oceano O oceano Assim que o dia amanheceu Lá no mar alto da paixão Dava pra ver Dava pra ver O tempo ruim Cadê você Que solidão E esquecerá de mim De tudo que há na terra Não há nada Não há nada em lugar Nenhum Que vá crescer Sem você chegar Longe de ti Tudo parou Ninguém sabe o que eu sofri Amar é um deserto E seus temores Vida que vai na cela Dessas dores Não sabe voltar Me dá teu calor Vem me fazer feliz Porque eu te amo Você diz água em mim E eu o oceano Esqueço que amar É quase uma dor O o-o-o-o-o Só sei Viver Assim Por 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 Sehr É isso, minha gente. Já vamos ao Estúdio Nova, na Nova Brasil. Vivi pra ver esse momento. Olha, Dija, quando... Eu acho que estar em estado de graça é estar em estado de gratidão. E eu tenho muita gratidão por esse momento. De verdade. Obrigado, querida. Eu tô muito feliz aqui. Fique sabendo. Que bom. Esse é o mais importante. Você tá feliz aqui. Aí aquele menino que tava lá em Maceió com 13 anos descobriu uma discoteca, no melhor sentido da palavra. Imaginou que um dia ia gravar com o Steve Wonder? Não. E aí? A questão da projeção da vida, a expectativa, ela está baseada na sua potencialidade conhecida, por exemplo. você não consegue projetar um futuro muito mais alto do que o seu olhar alcança. Quando eu comecei a minha carreira, você tá falando do momento em que eu tinha 13 anos. eu tô indo um pouco além. Quando eu comecei a minha carreira, eu não fazia a menor ideia de onde eu ia chegar, né? Porque a minha expectativa era, em primeiro lugar, ser absorvido por alguma gravadora. Não, em primeiro lugar, continuar no Rio de Janeiro, quer dizer, eu não conhecia ninguém, não conhecia nada, e manter-me no Rio era o meu objetivo. Mas você foi pro Rio com uma promessa de uma carreira ou você foi pro Rio porque quis? Não, eu fui pro Rio com a cara e a coragem, porque Maceió ficou pequeno e eu tinha que... E comecei a ter o sonho, como eu já compunha lá em Maceió, em ser um profissional da música, um compositor profissional e tal. Então, a minha projeção era essa. Eu queria uma gravadora que me desse a oportunidade de gravar o primeiro disco. Você não pode projetar mais do que você... Alcança a ver. Entendeu? E na idade que você se referiu, 13 anos de idade, ali eu comecei a ver, eu comecei a desconfiar pelo aquele arsenal musical que estava sendo colocado na minha frente, que a música talvez fosse realmente o meu destino. A minha mãe dizia isso muito cedo, porque a minha mãe gostava muito de... A minha mãe está em tudo, né? Eu sempre falo da minha mãe. E ela, como ela sempre foi uma mulher muito musical e com uma visão incrível, ela dizia meu filho, você tem uma voz muito bonitinha, você vai ser um cantor quando crescer. Ai, que bonitinho. Ela dizia isso comigo com 3, 4 anos de idade e levava as amigas para a casa, para a nossa casa, para eu cantar para elas. Então, me botava cantando na sala e imagine, nu. Nu? Nu. Porra, gente! Porque no Nordeste tem o hábito de criança até 5, 6 anos de idade não botar roupa para economizar a roupa, né? Então, as crianças, eu acho que não é mais assim, mas era assim na minha época. Demais! Então, eu ficava no meio das amigas dela cantando nu. Você imagina que cena louca. Que música que você cantava? Eu cantava, por exemplo, eu até gravei uma das músicas que eu cantava nessa época, que é, porque a minha mãe era louca pela Dalva de Oliveira e pela Ângela Maria. Sabes mentir, hoje eu sei que tu sabes mentir. Isso é um grande sucesso da Ângela Maria, que a minha mãe adorava. E ela me ensinou e eu cantava isso. E entre outras coisas, cantava música folclórica, cantava coisas do Caymmi, etc., que ela me ensinava. Sabe o que é curioso você estar falando isso? Porque as pessoas agora falam para mim, ah, você tem vontade de fazer um álbum para criança? E eu penso, eu lembro, né? E falo, cara, não sei se ele vai gostar de música de adulto. Que isso, você com 5, 6 anos cantando Ângela Maria, assim, tendo as referências. Minha mãe que apresentava para mim. Que também te formaram, de certa forma, você escutar isso. Exatamente. E eu costumo dizer que o meu canto, ele foi formatado pelas mulheres. Ângela Maria, Dalva de Oliveira. E depois que eu conheci, quase enlouqueci, Ella Fitzgerald. Entendeu? Porque a minha referência como cantor é feminina. Será que é por isso que você canta num registro agudo, né? Num registro alto. É. Mas eu tenho uma tessitura boa. Vou lá em cima e venho cá embaixo. E graças a Deus, vou ficando mais velho e o agudo não desaparece. Continuo com o mesmo agudo. Não, você é, Ed, você é um fenômeno. Não sei se já te avisaram isso, mas você é um fenômeno. E me fala uma coisa. O ritmo, essa coisa da Espanha, também te influencia muito, né? Sim. Quando você gravou com a Cássia, você pode dizer que aquela música tinha uma influência hispânica? Total. E eu convidei a Cássia para cantar comigo, exatamente pelo amor que ela tem pela música flamenca também. E tem uma coisa muito engraçada. Eu, a primeira vez que eu estive na Espanha, não na Espanha, mas na primeira vez que eu estive na Andaluzia, que é o sul da Espanha, onde a música flamenca está plantada, né? A cultura... Não tem uma música com esse nome, desculpa. Não tem? Andaluzia, um disco, uma música? Não eu, mas existe... Não, você não tem? Não, eu não. Então tem que fazer, porque eu também pensei nisso. Mas tem várias coisas que envolvem a palavra Andaluzia. Porque é a região do sul da Espanha, que tem Granada, Cádiz, Sevilha. É uma região lindíssima. E tem essa coisa do Flamengo. Primeira vez que eu estive lá, quando eu entrei naquelas vielas medievais que tem em Sevilha, me veio um cheiro da cidade profundamente conhecido. Eu fiquei louco, comecei a chorar, sentei no meio, porque aquilo era tão familiar para mim. Eu digo, gente, eu vivi aqui uma época, não é possível. Entendo completamente. Entendeu? Aí eu entrei naqueles pubs para ouvir Flamengo e não parava de chorar, porque aquela era uma identidade tão, sabe, na carne, tão presente em mim. Eu realmente vivi na Andaluzia em alguma fase da minha vida. E uma vez uma senhora aqui de São Paulo, ela fez uma pastoral. Ela me perguntou se eu queria que eu fizesse uma pastoral. Não, não precisa. Aí ela fez a revelia e mandou. E ela disse, e ela diz nesse mapa, que eu vivi na primeira encarnação na Grécia, depois Egito, África, Peru, Espanha, e estou vivendo a minha sexta encarnação aqui no Brasil. E ela disse que eu vou voltar a mais uma encarnação também no Brasil. Eu estou dizendo isso para dizer o seguinte, a minha facilidade, não só com o espanhol, mas com a música flamenca, é porque eu vivi na Espanha. Com certeza. Segundo a mulher. E também no Peru. E também, não é segundo só a mulher, mas o que você sente, né? O que eu sinto. Você já foi para o Japão? Já, seis vezes. A primeira vez que eu fui para o Japão, eu senti exatamente isso, ao contrário. De que nenhuma célula minha passou por aqui. Não existe nada meu, nenhum oxigênio. Eu admiro o Japão, acho que é um país incrível. Um país que desenvolveu numa velocidade incrível. Acabou a Segunda Guerra, o país ficou destruído. E eles voltaram com a velocidade enorme, passaram a ser a segunda potência econômica do mundo. É um povo admirável nesse sentido de ter essa garra pelo fazer. De se refazer, né? Mas é um país com o qual eu não tenho nenhuma identificação. Dija, entendo completamente. Aí chega em Roma, aí chora. Aí chega... Olha, depois... Itália é um país incrível. Eu sei que a gente não está combinado disso, mas depois, depois... Aí você toca milagreiro. E tricota a milagreiro? Por favor. Eu não vou saber, porque você tinha que ter me avisado. Não, depois. As músicas que eu sei agora, nesse momento, são as músicas que estão na turnê. E a turnê vai passar por um monte de lugares. E sábado, sexta e sábado, aqui em São Paulo, dia 11 e 12 em São Paulo, vou dar a triste notícia que já está esgotado, mas é bom você saber que ele vai estar por aqui. Mas eu volto. Eu volto sempre para São Paulo. Eu vou te contar uma história, antes de eu te pedir a próxima música. Teve uma vez que eu fui fazer um show no Palace, para mim, para sempre Palace, que aí não tem problema com marca. E eu era muito pequena, eu não podia entrar, não tinha idade para entrar. E minha mãe deu um cheque para eu pagar lá na hora. Eu fui com a mãe de uma amiga minha. E chegou lá na hora, eles não deixaram eu comprar, porque eu era menor da idade. E aí eu ficava com a assinatura da minha mãe no cheque. E a mãe dessa minha amiga, mas ela é filha da Zizi, deixa ela entrar, olha aqui o cheque da Zizi. O cheque da minha mãe é Marisa e o Dinha, não sei o quê, que ninguém nunca ia adivinhar. E eu lembro, eu fiquei na porta, assim, com 13 anos. E não entrou? Não entrei, fiquei com o cheque sentada na porta, assim, um dia eu vou entrar. Então, assim, é muito mágico, Dija. Cara, eu nunca vou esquecer esse dia em toda a minha vida. Aí ele está aqui agora, tá, gente? Do meu lado. Desculpa, mundo. Vão ouvir Orquídea e depois falar sobre todas elas? Vamos. Todas não vai dar. Mas só para você não ficar triste, eu posso cantar um pedacinho do Milagreiro a capela na hora que você quiser, tá bom? Tá bom. Viu, Denise? É o quê? É Orquídea que você fala? Orquídea. Você quer falar dela ou quer que eu canto primeiro? Eu acho que eu quero que você cante primeiro. Ilustra, depois a gente explica. Lembra que ela fala em noces que você me deu Me deixou com sofronites por um beijo seu Pleurotales, pafiopédilum Cores demais, nada comum Sirtopódium, sarcoglotes de um bem querer Fui a brácia na malaxes, mas não vi você Amapilis, violácia miac Javanica, gutatami Catileia ou purpurata Me remete a você Um abraçado, olanata Seu labelo bicolor Desacata pela fragrância da cor Sepa lá, labelo, coluna e pétala Tem a flor Flor que nasce, cresce, flora por amor Que lindo! Javan, Estúdio Nova! Respeita! Javan, quanto tempo você demorou para decorar todos esses nomes que você acabou de falar? Esses nomes, eu posso te dizer, pelo tempo em que eu lido com orquídea, já me são familiar, né? Porque eu tenho orquídea, cuido de orquídea, crio orquídeas há 16 anos E é uma loucura, porque eu tenho duas grandes paixões, além da música Arquitetura Por isso, e outras coisas, que eu amo a Itália Porque, para mim, é uma das arquiteturas mais geniais do mundo E botânica Eu gosto da mata, eu gosto do mato, eu amo a Mata Atlântica Tem um lugar no Rio que eu cultivo flores de tudo que é lugar do mundo Adoro uma árvore, eu seria uma árvore muito feliz Pode ser na próxima, quem sabe Quem sabe Então, orquídea foi uma consequência muito natural E aí eu chamei um especialista para fazer um orquidário legal Onde elas se sentissem bem e pudessem procriar com regularidade e tudo E tenho essa familiaridade com as orquídeas Que todos os nomes são em latim, os nomes científicos Tem os nomes fantasia, mas os nomes científicos são em latim E aí eu escolhi 16, quase que aleatoriamente, para tentar E eles têm uma música própria, cada nome E eu quis Espera aí, eles têm uma música própria Não, eu digo, cada nome tem Ah, sua musicalidade Não é, tem uma música própria, uma sonoridade própria E eu queria, harmoniosamente, juntá-los numa canção Para dar ênfase a essa música E aconteceu uma coisa muito engraçada Que quando eu estava selecionando os nomes para fazer essa canção Descobri uma chamada javânica Gente, é a sua orquídea Javânica, aí eu digo, gente, javânica Vão achar que eu estou mentindo Que eu estou inventando, né? Mas agora eu já tenho a javânica Porque eu não tinha E é isso E ela se assemelha com você? Você se identifica com ela em algum momento? Não, ela é linda Ele é linda Ai, Dija, você também é linda Então, tudo bem Então, nossa senhora O que eu ia te falar? Você tem mais uma paixão Além da botânica e da arquitetura Que é o futebol Futebol Você pensou em ser jogador antes de ser cantor? Eu achei que eu fosse ser jogador Todo mundo dizia que eu ia ser jogador Menos sua mãe Menos minha mãe A minha mãe nem gostava muito Que eu jogasse futebol Mas as pessoas adoravam eu jogando Iam que eu jogava bem e tudo Eu cheguei a jogar futebol Até os 17 anos 16 anos Joguei até pelo juvenil do CSA Que é um time que tem Alagoas Que é o rival do CRB Olha, que criatividade maravilhosa Falta de criatividade CRB e CSA Mas eu jogava bem Mas aí foi a época que eu descobri o instrumento Porque a música só ficou sedimentada, digamos assim, em mim Quando eu descobri o instrumento Até então eu cantava e tal Descobri o instrumento Que foi o violão? Violão Aí parei de jogar futebol Porque a música foi uma febre assim na minha vida Assim, incomensurada Foi fácil tocar violão? Porque às vezes as pessoas passam anos estudando É difícil e depois chegam lá Qualquer instrumento é difícil Se você não tem duas coisas Dedicação plena E vocação Eu nasci para música Desde sempre Eu não tive que fazer teste vocacional Eu tive essa colete de chá na vida Que as pessoas dos 15 aos 25 Têm esse problema Achar o que vai fazer A minha filha Sofia com 17 Está com essa luta agora Mas eu não Eu não fiz teste nenhum Eu saí É tanto que parei de jogar futebol Eu cheguei a trabalhar também De Office Boy na White Martin Olha que massa E Larguei tudo Porque aí eu fundei uma banda em Maceió Chamada LSD Olha que sugestivo Nome que nos trouxe alguns problemas Mas Mas a gente manteve E Comecei a ganhar dinheiro com essa banda Eu tocava no estádio inteiro Entendeu? A gente tocava Beatles, né? Olha que ótimo Nunca imaginar que uma das suas referências Era os Beatles Olha, eu costumo dizer que A minha referência musical Ela passa Ela vai de Luiz Gonzaga A Beatles Entre um e outro Passando por tudo aquilo Que eu te falei antes Não, Luiz Gonzaga Eu super consigo entender Mas Beatles Que tem uma coisa toda certinha Beatles Beatles quase me enlouquece Por quê? Porque os Beatles Quem vivenciou aquela fase Dos Beatles Entende E quem é músico Uma das primeiras coisas Que percebeu nos Beatles Que eu percebi Porque eu vivia envolvido Com a bossa nova Que era o oposto dos Beatles Porque a bossa nova Ela valorizava A dissonância Sim A corda de dissonância A gente chamava de aranha Os acordes difíceis Que são lindos A bossa nova É uma maravilha E os Beatles Vieram para nos ensinar Como usar o acorde perfeito Quadrado Que a bossa nova Odeava Aquela acorde quadrada E nada é quadrado Se você é criativo Se você é inteligente Para saber como usar aquilo E os Beatles ensinaram Não tem nada quadrado Na música dos Beatles E quase toda ela Formatada Com acordes perfeitos Então isso foi uma das primeiras coisas Que me chamou a atenção E eu estava envolvidíssimo Com a bossa nova E o Beatles O oposto disso Será que você tem consciência De que nesse meio do caminho Entre a bossa nova E os Beatles Não sei Mais para lá Ou mais para cá Você também tem um jeito Que hoje Outras pessoas Sentam aqui Nessa cadeira que você está E falam Não, para mim É o Djavan E os acordes Com as sétimas maiores E as cadências De todos os acordes A sequência Harmônica Que o Djavan faz É a minha escola hoje Você tem essa Impossível não ter Me dizem isso A todo instante A internet Uma das coisas Que a internet trouxe Foi essa Comunicação imediata Entre o artista E o público E nada mais Está escondido Hoje As pessoas falam tudo As pessoas sabem Tudo a nosso respeito É uma coisa louca É uma coisa que dá até nervoso O amigo sabe tudo Eu fico querendo Alguma coisa Esconder Eu não tenho nada Para que eu consiga esconder As pessoas sabem tudo E as pessoas dizem O tempo todo E o tempo todo Estão gravando minhas músicas Fazendo Eventos com as músicas E eu Sempre que posso Eu não posso quase nunca Eu faço um workshop Em algum lugar Eu até Falei para a Suzy Minha empresária Que está aí Suzy Suzy é maravilhosa Um beijo Suzy Falei para ela Vamos ver se a gente viabiliza Em cada cidade Bom, em cada cidade É impossível Em algumas cidades Que eu for Fazer um workshop Quer dizer Como eu chego sempre Um dia antes do show Na cidade Vou um pouco mais cedo Vou para um lugar qualquer E faço um workshop Fiz duas ou três vezes Não pude fazer mais Porque é tanta confusão E o tempo urge Nossa, mas o que O que teria no seu workshop Curiosíssima Olha, no workshop Uma das coisas Que eu achei Que seria importante Era, em primeiro lugar Falar da minha trajetória Sim Como eu comecei E etc Eu tenho muita coisa Para dizer Muita coisa Que eu já aprendi Na vida E falar da música Em si Como é que é feita O que consiste Uma música assim Uma música assada Os gêneros A minha fluência Com a diversidade Por que que eu Tenho facilidade De fazer um bolero Um rock Um funk Entendeu Tudo isso São coisas Que as pessoas Que estão se formando Anseiam em saber Como que é feito Por exemplo Uma música Como Sina Olha Quando eu sento Fazer uma música Mesmo essa música Que foi encomendada Pelo Caetano Foi encomendada Foi Foi o Caetano Que me pediu Eu deixo fluir Eu deixo vir Entendeu Eu não sabia Que eu ia fazer Sina Daquele jeito Que ela nasceu Eu deixo fluir A não ser Se eu sento Para dizer Eu quero fazer um funk Quero fazer um samba Mas em geral Eu deixo fluir Mas você acha Que o compositor É isso É enxergar O papel em branco E falar Não É meu ofício Ser compositor Ou essa coisa Que as pessoas Às vezes acham Que baixa o santo Você está lá De repente Baixa um negócio Não O santo não baixa não O santo não baixa Eu acho que O trabalho Consiste em duas coisas Já se disse muito Que é 10% de inspiração E 90% de transpiração Eu acho que Essa conta Está exagerada Mas Eu só trabalho Quando eu preciso E eu produzo muito Porque eu preciso sempre Eu preciso sempre Para mim Porque sabe É vital É vital Trazer uma canção nova Palavras novas Uma nova melodia Frequentemente Para mim É importantíssimo Eu hoje Tenho um ciclo De 3 anos Já foi 2 Mas agora é 3 Assim Eu levo um ano e meio Numa turnê E um ano e meio Para produzir canções novas E um disco novo Entendeu Eu não consigo Passar disso Eu não consigo Ficar muito tempo Sem compor Porque é uma coisa Que me chama Corrói né Não compor Corrói E ao mesmo tempo E você sabe Que eu tive um exemplo Terrível Eu compus Eu fiz um disco Eu estou falando muito Não Estou falando maravilhoso Eu fiz um disco Há algum tempo Chamado Ária Sim Que era um projeto Antiquíssimo Que eu tinha Para cantar música De outros autores Foi dificílimo Ah é Foi dificílimo Porque O cantor O intérprete Que não compõe Ele faz isso Com o pé nas costas Porque ele fez isso A vida inteira Eu ao contrário Sempre que precisei De um repertório Tinha que buscá-lo Em mim mesmo Fez Aí você fez Uma que virou Repertório De todo esse Brasil Que é Flor de Lis E é um repertório Gente De todos os Segmentos musicais Desse mundo Flor de Lis Além de Deus É o fim Do nosso amor Perdoa 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 Eu sei Que o erro Aconteceu Mas não sei O que fez Tudo muda De vez Onde foi Que eu errei Eu só sei Que amei Que amei Que amei Que amei Será Talvez Que minha ilusão Foi dar meu coração Com toda força Pra essa moça Me fazer feliz E o destino E o destino Não quis Me ver como raiz De uma flor de lis E foi assim que eu vi Nosso amor na poeira Poeira Morto na beleza fria De Maria E o meu jardim da vida Ressecou Morreu No pé que brotou Maria Nem Margarida nasceu E o meu jardim da vida Ressecou Morreu No pé que brotou Maria Nem Margarida nasceu Deja Vân Estúdio Nova Que delícia Deja Essa música tem uma lenda também Eu adorei Eu tinha que fazer esse quadro Com você mesmo Fake News Ou Verdade Porque tem uma lenda Uma lenda Da história Dessa letra Que uma mulher minha Morreu no parto Foi Olha que tragédia Meu Deus Olha Eu já tentei Eu já tentei desmentir Essa história na internet Mil vezes Mas na internet Não se desmente nada Nada Até porque ninguém Dá menor valor Pra o que é depois A verdade não interessa Não interessa O que interessa é a mentira É a fake news É a ilusão que interessa Gente Eu posso luciar o meu nariz Pode Claro que pode São histórias Que as pessoas inventam Que eu não entendo Da onde vem Eu também Eu fiquei pasmo A primeira vez Que me disseram É verdade que aconteceu Gente Mas de onde vocês tiraram isso Muita gente já rezou Por você Muito Olha que loucura Ai que pena Do Djavan Quer dizer Reza gasta à toa Reza à toa O santo foi importunado À toa À toa Que loucura Não tem nada a ver Não Nada Nada Pra quem você fez essa música Hein Pra quem você fez essa música Tem música Tem música que a gente não faz pra ninguém Faz pra si Entendeu Faz É Não me lembro Já me perguntaram isso também Não fiz pra nenhuma pessoa Nem pra minha mulher Nem pra mulher dos outros Nada Fiz Pra mulher dos outros É maravilhoso Eu fiz Simplesmente Nem pra uma mulher avulsa Verdade Mas tem muita história de música Assim Que você já fez Ah tem muita Ah e conta uma Bom Uma que pode Eu tinha que pensar Eu tinha que pensar Tá bom Vou pensar Eu vou pensar numa Eu posso contar Aconteceu uma história Não tem nada a ver com a música em si Mas tem a ver comigo Olha que história louca Bom Em todo lugar que a gente vai Por exemplo Vai comer Hoje em dia Hoje em dia não Há muitos anos que eu busco lugar pra comer Onde não tem música ao vivo Se tiver eu não vou comer Vou trabalhar Com certeza Música ao vivo E vai ficar se ouvindo Porque com certeza Onde tem música ao vivo As pessoas tocam onde já vão Aí uma vez na Paraíba Eu fui Era umas 5 horas da tarde Não tinha nenhum lugar aberto pra comer Aí enfim descobrimos uma churrascaria Fomos na churrascaria Cheguei lá Aí a gente Ih tem música ao vivo Ainda morrendo de fome Vamos ter que encarar Aí Era um restaurante assim Largo Num canto Estava uma banda tocando Aí a gente foi pro outro canto Aí quando a gente sentou Pronto Javan 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 Começou a cantar Músicas minhas e tal E a gente ali E o cantor Olhando de lá O cantor era igual a mim Aquilo me dava nervoso Trancinha Até uma roupa que eu andava vestindo ultimamente Ele tava vestido igual Juro a você, cara Mas igual A voz igual O jeito Tudo igual Aí eu fiquei ali olhando Aí Enfim A banda deu uma parada Quando a banda deu uma parada O cantor se dirigiu A nossa mesa Vem aqui Aí você já vai Ai meu Deus Ai meu Deus Quando ele chegou perto Era uma mulher Mentira Eu achei incrível Mas a voz também era Olha, era tudo igual Eu acredito Ela só era mulher Eu achei isso incrível Não, um detalhe louco Incrível E ela foi te pedir pra cantar junto? Não, não Foi não Ela foi muito legal Ela só me cumprimentou E tal Era uma mulher Eu nunca imaginei Que fosse uma mulher Que loucura, cara Ó É Tem uma música Que você fez pra Gal Que eu acho incrível Eu não sei se você já gravou Aquela Hoje não ligou a TV Não vem nem Você sabe Essa música Tá no show Pela primeira vez Porque Eu fiz uma enquete Esse ano Perguntando Que música Vocês gostariam de ouvir Na internet Pra turnê Pra turnê E aí a música Que ganhou Disparado Foi uma surpresa imensa Foi Flor do medo Flor do medo Venha me beijar De uma vez Você pensa demais Pra decidir E Entre essas músicas Entre outras músicas Nuvem Negra Disparado Assim Uma das mais pedidas Aí eu botei as duas No show Agora Olha isso Eu nunca tinha cantado Essa música Já teve versões Incríveis A Nana Caymmi Fiz uma versão Lindíssima A Gal Cantou várias vezes Aí tem uma versão Na internet Rolando entre Chico Eu e Gal Várias pessoas Já gravaram Essa música E eu nunca tinha gravado Eu nunca vi com você Aí você chegou a gravar Não Nunca Agora botei no show E nesse disco novo No Vesúvio Todas as músicas São suas Só suas Você curte Compor com alguém Ou você gosta mais De compor sozinho Eu curto Até Até Me cobram Mais parcerias E tal Eu não Acabo não fazendo Eu fiz Eu fiz algumas Eu acho que no máximo Dez Entre quatrocentas músicas Mentira Só dez É Porque a parceria Demanda Um encontro Não é Demanda uma afinidade Você tem que estar disponível A pessoa também Porque eu Me lembro que a única parceria Que eu fiz Por telefone Foi com o Caetano Embora sejamos amigos E tal Mas fizemos Uma espécie De um De uma troca Meio engraçada Eu mandei uma letra Para ele Não Eu mandei uma música Para ele E ele mandou Uma letra Para mim Que música é essa Pelo amor de Deus Bom A música que eu mandei Para ele Virou É Não vou esquecer O nome da música Pelo amor de Deus Ela virou Bom É uma música A Bethânia gravou Invisível Chama-se Invisível E a música Que eu mandei E para ele É o Linha do Equador Linha do Equador Sim Essa vocês fizeram juntos Não Dessa maneira Eu mandei a música Para ele Ele fez a letra Lá Ele estava até Nos Estados Unidos Nessa fase E ele mandou A letra Para mim Eu fiz uma música Para a letra dele E ele fez uma letra Para a música Juntos separados É, juntos separados Mais juntos É Ô Digia Como é que é ter seus filhos Os primeiros filhos Fazendo Se envolvendo na música Você gostou de cara Você quis ser protetor E não quis deixar Não Essa coisa Do destino De cada um Pertence a cada um O que você pode fazer O que eu acho certo É você observar A vocação Que ele tem Para facilitar as coisas E dar uma formação Adequada Naquela direção Eles sempre Viveram envolvidos Com música em casa Instrumentos Músicos Amigos Artísticos Lá em casa Quando eles eram Mais adolescentes A gente fazia Umas comidas Lá em casa Que ia todo mundo Chico, Caetano Gil, Gal Esse pessoal todo Sempre foi muito lá em casa Cantores mais novos E tudo E eles se acostumaram A conviver muito Com essas pessoas Então A ida deles Para a música Aconteceu De maneira Fluente Natural Eu nunca disse Nem que sim Nem que não Os dois mais novos O Inácio Que tem 12 E a Sofia Que tem 17 Para, não pode ser O Inácio Gente, o Inácio Inácio está com 12 agora 4, outro dia Que loucura Eles podem até Não vir a fazer música No futuro Mas, por exemplo O Inácio toca violão Bem, está estudando A Sofia toca flauta E agora também Está mexendo no piano Embora disse Que não quer nada disso Quer fazer uma outra coisa E eu digo Faz o que você Achar bom É, porque muita gente Fala assim Ah não, filho de peixe Aquela coisa de sempre Mas é por isso Pela convivência Então, você acha Que é pela convivência Não pelo DNA Pelo DNA também Tem, por exemplo Os meninos lá em casa O Max, o João e o Flávio Os três Têm uma musicalidade absurda Absurda E é isso E você gosta de tocar Com o mesmo time Vai e volta Paulinho Calazães Está todo mundo sempre ali Você gosta dessas relações? Você sabe o que acontece Bom, eu gosto A convivência com músico É uma coisa que eu adoro Eu sempre tive Uma fluidez na relação Com os músicos Muito boa E eu tenho aquela Preocupação com eles Com suas famílias Suas vidas Como é que está Eu quero saber Eu quero envolver Uma das coisas que eu faço Muito bem É envolver as pessoas No meu trabalho Qual é o seu signo? Aquário Tá Entendeu? Eu sei trazer o indivíduo Para o meu trabalho Para que ele se sinta Dono daquilo Ele vai Ele vai estar melhor Claro Porque é um trabalho Que é dele Isso eu aprendi a fazer E uma das dificuldades Que eu sempre tive Em qualquer lugar do mundo Aqui na América Tudo É A minha música E o músico E como a minha música É uma música muito pessoal Eu não conto às vezes Que músicos De tudo que é lugar do mundo Tiveram grande dificuldade De fazê-la De produzi-la Sim E o Paulinho Calazanes Por exemplo Que teve dificuldade No início Naturalmente Mas ele Estamos juntos já Trabalhamos juntos Durante dez anos Nos separamos dez anos E agora ele voltou E já faz Sei lá Cinco anos Não Seis anos E tem mais quatro anos aí Aí tem mais o Renatinho Fonseca Que é outro tecladista Que também já trabalhou comigo E tem dois novos E tem o João Castilho Que é o guitarrista Que você conhece Que também já trabalhou comigo antes Mas o fato de ter trabalhado já É um adiante para mim Porque Claro Porque houve épocas Que eu tinha dificuldade até De fazer arranjo Porque eu ficava fazendo arranjo Meio que de uma maneira Que eu soubesse Que a resposta ia ser positiva Que não fosse dificultar Para a pessoa Isso é muito ruim Você fica limitado Para trabalhar Então Não Eu não tenho mais Essa dificuldade Graças a Deus E o Djavan Faz música Para flor Para árvore Para orquídea E também Para dias frios Onde tem sempre um bom lugar Para ler um livro Faz, Dígia, por favor Um dia frio Um bom lugar Para ler um livro E o pensamento lá em você Eu sem você não vivo Um dia triste Toda fragilidade incide E o pensamento lá em você E tudo me divide Um dia frio Longe da felicidade Em todas as suas luzes De desejo como ao ar Mais que tudo És manhã Na natureza das flores Mesmo por toda a riqueza Dos sheikis árabes Não te esquecerei um dia Nem um dia Espero com a força Do pensamento Recriar a luz Que me trará você E tudo nascerá E tudo nascerá Mais belo Verde faz do azul Com amarelo Elo Com todas as cores Pra enfeitar Amores gris E tudo nascerá E tudo nascerá Mais belo Verde faz do azul Com amarelo Elo Com todas as cores Pra enfeitar Amores gris E tudo nascerá Mais belo Mais belo Verde faz do azul Com amarelo Elo Com todas as cores Pra enfeitar Amores gris Uhul! Dija, tá acabando Nosso estúdio novo Foi uma delícia Poxa, que pena Que pena, cara Ó, Dija vai passar Por um monte de lugares E a gente vai colocar Na nossa página aqui Porque vocês não vão decorar Mas eu vou dizer Só pra você Que tá na sua cidade Se antenar Dia 26 de abril Goiânia 27 Brasília Esse fim de semana Aqui em São Paulo Mas já tá esgotado 4 e 5 de maio No Rio Não é isso, Dija? Sim O Max disse Que você sempre sabe Onde você vai estar Não, nunca sei Viu, Max? 11 e 12 Em Salvador E aí tem a turnê Internacional Que ela escreveu Alguma coisa Que eu não estou conseguindo ler Também Ela vai pra A turnê Vai pra Recife Dia 25 E João Pessoa Dia 24 de maio Viu, Dija? Você não sabia Mas vai passar Por todos esses lugares Que bom E a gente vai colocar Aí na nossa live Pra você Ficar ligado Javan Vou aí te dar um abraço Ah, é Que bom Luiz Eu quero que você Seja A mãe mais feliz Do que eu Obrigada Porque você é uma pessoa Incrível Que eu adoro Porque você é tanto grande Aí não pode ficar Tanto tempo Sem se ver Não, nunca mais Não pode mais Obrigada, gente Estúdio Nova Foi isso aí Dija Vã Nice! Uhul Uhul Obrigado 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 Obrigado